Fala viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Eu sou o Guilherme e hoje eu vou alertar você sobre uma coisa muito importante que às vezes até eu mesmo deixo de fazer durante as minhas viagens. Mas antes você já sabe, deixa aquele like, se você está chegando agora no canal já se inscreve e toca no sininho. Bom, quando a gente está fazendo um mochilão, uma viagem que envolve vários destinos, a gente acaba se empolgando com o lugar onde está, os atrativos e vai deixando para fazer as coisas mais para frente. E muitas vezes deixa de fazer a reserva para o próximo albergue, para o próximo hotel, lá no próximo destino. Eu particularmente já cansei de ter que chegar numa cidade e correr atrás de vaga em hostel, em hotel e até hoje eu acho que ainda não aprendi a lição. E por isso que eu resolvi contar essa história para vocês. Eu estava em Oslo, na capital da Noruega, e embarquei num trem rumo a Estocolmo, que é a capital da Suécia. Eu não tinha feito nenhuma reserva para Estocolmo, mas eu estava bem tranquilo. Afinal, a Suécia é um país muito seguro. Aí eu pensei, bom, vou chegar na estação de trem, vou até o posto de informações turísticas e pego ali alguma dica de hostel próximo da estação mesmo, para passar aquela noite, já que eu ia chegar tarde. E no dia seguinte, se eu quiser, eu vou para outro lugar. Essa era a minha ideia. Mas acontece que eu cheguei em Estocolmo depois das 10 da noite e não tinha mais nada aberto na estação, nem o guichê de informações. Além disso, a estação estava em reforma, o que dava aquele aspecto meio estranho para o local. Aí eu saí da estação, fui andando pela calçada, e o ambiente ali também me parecia que não era dos melhores. Foi um verdadeiro choque para mim. Mas foi bom para eu poder entender e aprender que é complicado você chegar numa cidade grande, tarde da noite, sem conhecer nada, sem conseguir nenhuma informação, mesmo estando na Escandinávia. Bom, não era aquela Suécia que eu tinha imaginado, mas ok. Eu realmente estava com medo e tinha que encontrar uma solução. E foi aí que eu tive uma ideia. Embarcar em um trem noturno para o local mais distante possível, para poder passar a noite ali no trem, deitadinho, numa cama confortável, e voltar no dia seguinte para Estocolmo. Na época eu estava viajando com um passe de trem, o Rail Global Pass, que me dava viagens ilimitadas dentro de 90 dias. E ter esse passe na época foi uma grande vantagem. Aí eu peguei lá o meu livrinho com os horários, o meu timetable, e fui olhando ali um por um para ver qual cidade era a mais distante, onde eu poderia fazer isso à noite e voltar no dia seguinte. Dentre as opções de cidades que eu tinha, Malmo era a melhor delas, porque ela fica no sul do país, fronteira com a Noruega. Era uma ótima opção porque a distância era bem grande, portanto havia trem noturno com cama, e no dia seguinte havia trens rápidos para voltar para a capital. E ainda por cima tinha um bônus, a ponte Oresund, que eu já era louco para conhecer, inclusive estava pé da vida, porque eu já tinha passado por ela quando fiz o trecho Copenhague a Oslo, mas por uma distração minha ali no trem eu não via ponte. Tomada essa decisão, fui até o guichê, paguei 15 euros na reserva da cama e saí correndo atrás do trem. Afinal já eram mais de 11 da noite e aquele era o último trem para Malmo. Eu embarquei e na minha cabine havia mais duas pessoas. Um paquistanês que estudava desenvolvimento de softwares na Suécia, e um sueco que trabalhava na indústria moveleira, mas também era um viajante experiente, ele já conhecia mais de 50 países, e também uma curiosidade, ele tinha trabalhado para o reality show Survivor. Aí a gente conversou, fluiu papo bacana pra caramba, e depois a gente foi dormir. Quando eu acordei o trem já estava quase chegando em Malmo. Poucos minutos depois o trem chegou, eu desembarquei e dei de cara com tudo fechado na estação. Se na noite anterior, na chegada em Estocolmo, estava tudo fechado por ser tarde demais, mas agora em Malmo era muito cedo e as coisas nem tinham sido abertas ainda. E não havia ninguém disponível nem para dar uma informação sequer. Bom, eu deixei minha mochila num locker e fui até o terminal de ônibus, que fica do lado da estação ferroviária. Foi lá que eu encontrei um mapa fixado na parede, que salvou a minha vida. Fiquei lá decifrando as linhas de ônibus, os horários, e ainda aguardei um pouco para o horário do transporte público começar a funcionar. Como eu estava interessado em conhecer a ponte Oresund, eu peguei o ônibus direto para lá. Foram cerca de 20 minutos até o ponto mais próximo dessa ponte. Quando eu desembarquei, tive que caminhar por cerca de uns 30 minutos ainda, passando por um camping cheio de motorhomes, até conseguir avistar a ponte. Mas você deve estar se perguntando, Pô, mas o que tem de tão especial uma ponte? Acontece que muito antes de pensar em fazer esse mochilão, eu tinha recebido um e-mail com uma montagem em PowerPoint. Ah, eu estou falando do ano de 2006, 2007, quando era super descolado fazer essas montagens e espalhar por e-mail. Mas enfim, o que eu recebi era um e-mail com fotos e algumas informações falando sobre a construção e engenharia dessa ponte. Ela une a Dinamarca e a Suécia pelo estreito de Oresund. Aí o nome da ponte. E ela possui 7.845 metros, sendo a maior ponte rodoferroviária de toda a Europa. Mas o mais fascinante é que para não atrapalhar a navegação pelo estreito, ela foi construída metade ponte e metade túnel. É realmente uma obra fantástica. E eu fiquei um bom tempo ali hipnotizado pela grandiosidade daquilo. Bom dia, estou aqui em Malmo, sul da Suécia. São 7.57 da manhã. A ponte Oresund, que é essa aqui. Vocês podem ver, ela começa aqui. Aqui é a Suécia. Tá? Ela vai, 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 vai. Não sei se vocês podem ver. Ela começa a descer e ali ela acaba. Só que a cidade está lá longe ainda. Ela é metade ponte e metade túnel, exatamente. Se você for ali, ó, você vai começar a andar literalmente debaixo d'água. Depois tomei um fôlego e parti de volta para o ponto de ônibus. Já na estação fiz reserva para o próximo trem e consegui uma conexão de internet que, na época, não era tão fácil assim de se encontrar. Nós estamos falando de 2008. E depois de várias buscas ali, eu consegui finalmente reservar um hotel meia boca e caro em Estocolmo. Mas beleza, o problema estava resolvido. Pouco depois, peguei minha mochila lá no locker e embarquei de volta para Estocolmo. O vagão que eu estava, por sinal, permitia a entrada de animais. Não vale fazer piadinha. E tive que viajar com dois cachorros enormes aos meus pés. Mas, apesar do tamanho, eles se comportaram muito bem e nem chegaram perto da lasanha que eu comi no almoço. E depois de algumas horas, eu cheguei em Estocolmo. Olha só, eu gosto muito dessa história. Por quê? Foi graças àquele transtorno inicial e à falta de planejamento que eu pude, enfim, conhecer um local que estava na minha cabeça há muito e muito tempo e que eu tinha deixado passar por um deslize. E se você também gostou dessa história e ainda não deixou seu like, faça isso agora. Se você não é inscrito, clica no botãozinho e ative as notificações no sininho. Por hoje é só, viajante. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!